22 de julho de 2020, uma mulher toma uma decisão pelo fim do casamento Vanice Ventura era casada com Isonir desde 1999 O casal já tinha dois filhos e viviam em Agronômica O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aponta que Isonir Venturi recebeu uma mensagem Era uma advogada marcando uma reunião A esposa vai entrar na justiça e pedir o divórcio Inconformado, o marido começa a seguir a mulher Início da noite, Vanice vai até um galpão próximo à casa deles O marido a acompanha Uma hora depois, ele retorna para casa sozinho Uma testemunha observa a movimentação Isonir chega em casa, prepara o jantar dos filhos e liga para o irmão Dez minutos ao telefone O homem retorna até o galpão Às três horas da manhã, Isael Venturi, irmão de Isonir, sai de casa Ele morava em Indaial Eles ocultam o corpo de Vanice Venturi Assassinada momentos antes pelo próprio marido Somente dois dias depois, ele procura a polícia Para comunicar o desaparecimento da esposa Dois anos e oito meses depois, o veredito final Isonir Venturi foi condenado a 25 anos e nove meses De prisão pelo assassinato da mulher e ocultação do cadáver Isael Venturi foi condenado a um ano e seis meses Também pela ocultação do cadáver A decisão saiu na manhã de hoje Quase 24 horas após o início do julgamento Realizado aqui no Fórum de Rio do Sul Para Vale Play, Mikael Lima